de Goldmine, o nosso simulador de mineração, e pra quem não assistiu, eu fiz uma livezinha, né? Achei que tinha o motor ligado por aqui. Eu fiz uma livezinha aqui nesse terreno perfurando e acabei encontrando 10kg de ouro em apenas duas linhas, tá? Duas linhas, galera, duas linhas. Imagina o quanto de ouro que não tem aqui quando eu perfurar todo esse terreno. Acredito que eu vou pegar mais uns 20kg aqui fácil. Bom, acredito eu, né? Passa a ser que o jogo dificulte depois. Porém, eu vendi esse ouro e acabei faturando 541, ou seja, já temos meio milhão. E o que você vai fazer agora, Rafael? Primeiramente, tem que ver quantas máquinas vão caber aqui, porque já tem uma lá. Trazer a PC escavadeira pra cá. E eu vou ter que, infelizmente, cara, eu vou ter que deixar esse cara por aqui em algum lugar, né? Porque a gente vai ter que buscar os cabos de aço lá e tal. Os cabos de aço não dá teleporte, né, meu? Não dá, né? A não ser que eu compre os cabos de aço novos, né, meu? Aí deixa, sei lá, um em cada lugar, né? Sei lá, vou deixar aqui esse carinha até então. Pronto, vamos desprugar, deixar essa carretinha aqui. A da magnetita a gente vai deixar aí também. E agora eu vou lá no outro terreno, só pra pegar esses cabos de aço, galera. Vou pegar os cabos de aço, de aço, de aço. O cabo de aço e vou deixar aqui dentro, tá? Da nossa... É por aqui mesmo que sai, brother? Meu Deus. Meu Deus. É por aqui mesmo. Já vou deixar dentro da caminhonete. O pessoal já falou, olha. Se prepara pra comprar pneu porque é caminhonete o que vai estourar de pneu aí. Não é brincadeira. Será, gente? Que vai estourar tanto pneu assim? E quem tava com saudade da seriezinha, galera, já comenta... Simulador de mineração, tá? Eu travei porque eu achei que... Eu tava observando e achei que ali era um caminho. Ainda bem que não. Cara, eu até que eu não tô tão longe do... No mercadinho, né? Eu acho que eu tô mais próximo do mercadinho. Nossa, tem que andar pra caramba ainda, filho. Não tem nada a ver por ali. Vambora. Acho que se eu der o teleporte pra casa, fica mais rápido, né, meu? Seria o burrice da minha parte ficar andando isso tudo aí. Eu acho que não come tempo, né? Eu tenho que observar. Se consome tempo esses teleportes aí. Que vai que consome e eu tô perdendo tempo, né? Tava ligada já, meu. Tava ligada. Bom. Vou ter que tirar todo esse maquinário daí. Não sei se tem como... É, fi. Tem não, tá? Não tem não. Eu vou ter que tirar todos dali. Pra conseguir fazer a... Nossa, velho. Eu me ferrei, família. Tá, vamos pegar os cabos de... Cinco. Cara, é o outro, né? Esse aqui é o de quatro metros... Não, de que... Acho que tá na máquina, hein, galera. E da última vez que a gente mexeu... Ficou na máquina. É isso. Bom, tem um ali que tá até com material ainda, né? Cara, vai dar trabalho isso aqui, meu. Vou ter que levar isso aqui tudo lá pro terreno, galera. Tem 70 ali de material, mas não vou fazer nem questão, tá? Isso aqui é coisas que a gente tem que levar pra lá também. Então, hoje é dia da mudança. Ou de começar a fazer essa mudança, né? Vou tirar esse. Vou tirar esse. Cabo aqui. Não, meu filho. Pelo amor de Deus. Não faz isso não, tá? Não vou mais perder tempo nesse terreno, né, meu? Tá? Deixa eu ver o que mais que eu faço aqui. Aqui, por enquanto, era só esse mesmo, né? Aqui a gente tira esse também. Ok. Eu vou ralar demais, galera. Você tá doido? Vou ralar muito aqui, cara, pra tirar tudo esses trecos daqui. O trabalho vai ser fazer a mudança. Agora eu tô despreocupado. Tô com meio milhão ali. Tem um dia inteiro pra mim tá podendo fazer isso aí. Tô nice. Tô tranquilo, tá? Agora eu quero saber se desprendendo as peças de lá eu já consigo fazer esse... Esse move, né? Essa mudança mais rápida, tá? Então é isso. Vamos deixar a máquina ali. Vamos pegar esse aqui. E já vamos começar a desprender os negócios ali, tá? Boa. Levanta. Larga tudo pra cima, filho. Bora lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Espero que dê tudo certo. Na hora que eu desprugar, eu quero ver se já tem como eu mover pra lá, entendeu? Rapaz, isso aqui vai dar um trabalhão. Ah, agora se não tiver como mover... Aí eu vou ter que devolver isso aqui tudinho. É isso? Tem certas coisas aqui que é minha, né? Não é alugado. Nem tudo eu arrendei, né, meu? Tá, beleza. Esse cara aqui. Esse cara vai aqui. Vamos pular pro lado de cá. Aqui. Boa. E pra cá. Fechou. Agora vamos levantar esse cara aí, meu. Tá. Desprugou. Se não tiver como, galera. Mas eu acho que tem, tá? Cara, eu acho que não precisava nem desprugar, velho. Tá, eu acho que não precisava nem desprugar, galera. Vamos lá, vamos desprender isso aqui. Só pra fazer o teste, né? É o teste. É o teste científico. Pra gente fazer a mudança. Porque enquanto a gente não comprar todo esse material da mineração, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Acho que já tá na hora de eu liberar um tablet pra mim, né, meu? Não é? Será que tem como eu pegar um tablet? Ah, não. O tablet é só aqui, só, né? Ah, sistema de mudança. Cara, será que é essas caixas aqui, galera? Será? Vamos ver. Recipiente de... Recipiente de quê? Eu acho que é isso, cara. Vamos ver. Correia de... Ok. Caixa de... Tá, escavadeira. A escavadeira já vai mostrar ali. Caminhão. Esse aqui é grande gerador de energia. Beleza. Já tô passando tudo pra lá. Acho que nem vai dar tudo, hein, cara. Não. Vamos ver, vamos ver. É... Tambor. Ok. Tambor. Acho que não precisava tirar, não, cara. A bomba também tem como mandar. Já ficou 16 mil, cara. Bomba d'água grande. Eu vou vender ela. Caminhão, por enquanto, agora não. Esse ainda não. 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 Mini perfurador também. Eu vou vender. Não tinha necessidade, né? Então, mover. Foi? Foi, será? Deu até um lag, cara, ó. Vamos ver como que tá aqui fora. Ufa. 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 Deu pra levar tudo, cara. Menos aqueles caras que, sei lá, a gente dá um jeito de levar eles no negócio. Vou levar a escavadeira pra lá. Não sei se a escavadeira já vai com os cabos de aço, mas se for eu agradeço. Porque eu vou precisar da escavadeira pra colocar tudo isso lá e colocar pra funcionar. Né? Vamos lá. Já vamos colocar ela aqui também na questão da mudança, tá? Ó, escavadeira grande. Mandei pra lá. Tá? Vai ficar 1.500 conto. Show, né? Cara, tendo os negócios do lugar lá. Depois... É isso. Foi de boa. Foi de boa. O que vai precisar da gente levar pra lá é... Os trenzinho pequenininho, né, velho? Não tem como. Tem pra onde correr, né? Vai dar trabalho, cara, deixar lá do jeito que tá aqui. Mas, beleza. Vamos pra lá agora. Mapa. Vamos vir pra cá agora. Agora a escavadeira já está lá, né? Então, é isso mesmo? Não. Já ia pro lugar errado, pai. É aqui, ó. É que lá tem o símbolo da escavadeira também. Aí a gente pensa que é lá, né? Mas é isso. Vamos lá pro nosso novo terreno. São 10 horas. Eu vi agora. Se pular pra 10h30... Tá certo. Bom, tudo está aqui. Os cabos não vieram, pai. Ai, não veio os cabos, família. Agora lascou. Já que os cabos não foram, então eles ficaram aqui. Ficaram. Ainda bem, né? Pelo menos isso a gente não perdeu. Então, todos os cabos de as que já estão aqui, já vou pegar e colocar dentro da caminhonete, né? E uma dessas carretinhas eu já levo pra lá e quando eu voltar eu trago, aí eu venho pegar mais e por aí vice-versa, né? Então, vamos lá. Vamos colocar esse cara aqui. Todos eles, né? E principalmente o que a gente vai estar utilizando, que é o de 5 metros, que é o que ficou pra trás. Brincadeira, né, velho? O trem já estava engatado. Por que que não levou? O que que custava levar, né? Ô, rapaz, hein? Que mundo de vaca esse cara do guincho aí que faz a mudança, né? Deixa malandro, filho. É igual a do dinheiro, hein? Largou tudo pra trás, danadinho. Pronto, peguei o que eu tinha que pegar aqui. Tem ali a bomba. Eu acho que eu vou levar aquela bomba pra lá, tá, galera? Até então... Acho que carretinha... A carretinha eu vou usar pra carregar alguns trens depois, então já vou levar esse cara aqui já, ó. Né? Vamos levar esse carinha aqui pra lá. Calma aí. Beleza. Pronto, é hora da nossa mudança, meu parceiro. Vambora, família. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo em um episódio, tá, galera? Porque o que vai dar mais trabalho é montar lá. Então possa ser que eu faça outra parte da mudança, que é ligando os cabeamentos, levando os cabeamentos pra lá no próximo episódio e levando as máquinas de bater, né? Aí sim a gente começa a mineração lá. E também a questão de perfurar, eu vou estar perfurando o terreno lá em live, tá? A gente vai trocando uma ideinha, conversando e fazendo a perfuração no terreno lá. Fechou? Então vamos embora agora lá no nosso novo terreno. Já levar esse negócio de magnetita pra lá. Creio que lá acho que a gente vai tirar uma quantidade de magnetita boa, véi. Acredito eu que sim, né? O terreno aqui é assurradinho demais, meu. Mas é bonito, né? Queria ver esse aqui de dia com mais detalhe, meu. Meio difícil, né? Pra cá, pra cá, né? Pra cá, pelo jeito. Ó, água tem, né, véi? Por isso que eu tô falando de trazer aquela bomba pra lá. Só pra ver como que é o sistema, né? Que eu vou gastar uma nota pra construir a caixa lá de volta. Então assim, gastar uma nota já agora pra encher de água. É melhor comprar um motor e deixar enchendo um pouquinho ali. Né? Só um pouquinho. E depois a gente vê o que faz se compra água ou não. Ou depois que vendemos a maior quantidade de ouro, né? Só pela questão da simulação mesmo, galera. Bora por aqui. Devia ter... A fábrica devia ser aqui também, né? Aceitar magnetita por aqui e tal, né? Não tem uma fábrica apenas, né? Só tem uma. Parece que quanto melhor vai ficando a nossa situação financeira, Mais longe vai ficando algumas coisas, né? Devia ter outra próxima. Andar isso tudo pra vender magnetita vai ser complicado. Pra vender não, né? Processar e colocar no nosso inventário. Rapaz, o trem é longe, vice. Será que eu tô indo pro meu terreno mesmo, véi? Já tô desacreditando, hein? Ai, tô. Rapaz, o trem é longe, hein, véi? Cê tá doido? Camionetinha vai sofrer aqui, meu filho. Vai demais da conta, que esse monte de pedra. Aqui seria um... Um assilverado seria bom aqui, né, cara? Aquela assilverado tropical. Aquela grandana, top master. Lá é bruto, guri. Chegamos, senhores. Tentar colocar ali, né? A água tá passando bem aqui pertinho, ó. Bem aqui pertinho, passando uma aguinha. Pegar os cabos de aço, deixar ali. O rio deve passar por ali, né? Ou deve ser alguma nascente também, né? Vamos aqui ligar a maquinária. Nari. Bom, eu nem sei o que levar primeiro, né? Nem sei o que levar primeiro, cara. Mas vamos ver. Vamos pegar aqui o... 5 metros. Vamos ver o outro. 5 metros. Beleza. É... Acho que aqui a planta vai ser mais fácil de estar montando ela. Acredito eu, né? 5 metros. Tá. Vamos averiguar a situação ali. O bom é que isso aqui já veio com os trem tudinho, né? Cara, acho que... Do lado de cá, tanto faz, né? É melhor colocar aqui o batedor. Aí depois o outro. Aí depois aqui lá. E aqui eu coloco primeiro o tamborzão lá. Aí as duas calhas ali embaixo. Beleza. Vamos começar pelo batedor, galera. Esse cara que já tá do lado da máquina aqui já. Eu não sei que lado que ele vai ficar lá, né? Mas... Vamos ver. Manobrar esse cara aqui. Será que vai dar certo, família? Será que o 5 metros vai pegar, cara? O negócio é aqui, ó. Nossa, velho. Vai ficar muito complexo pra mim. Os cabos pegam, entendeu? Mas vamos ver aqui. Esse tá na frente e vai pro lado de cá. Ah, não. Tá de boa pra pegar aqui, ó. Será que... Esse... É aqui. E o outro lá na parte de trás. Maravilhoso, meu. Show de bola. Bora lá, né? Colocar esse camarada no seu devido lugar, meu. Você tá doido? Se eu não for devagar, os cabos rebentam. Cara, pior que já vai dar do lado certinho, hein, pai? Fica só um pouco pesado pra nós aqui. Dá pro lado de lá, pro lado de lá. A máquina... A máquina não tá aguentando, não, o chão, mano. Ó. E agora agora não, minha filha. Pelo amor de Deus. Não inventa moda, tá? Isso eu não... Vai... Calma lá, ca... Ufa. Mano, como que enganchou o cabo lá? Agora, da onde foi voar esse cabo? Ah, vem, ainda bem que eu pertinho. Ah, moleque! As coisas estão a nosso favor, hein, meu? Tá, show? Dar a rézinha agora e buscar o outro, né, galera? Que vai aqui na lateral. Que é o que joga o material em cima, né? Que é aquele lá, ó. E a posição que ele vai é exatamente aquela que ela está lá. Bora virar aqui e vamos buscar ele. Olha, a máquina não tá dando... Olha, os 70 de material ficou, ó. A máquina andando de ladinho. Caçando jeito de capotar. Né, não? Cara, eu vou ter que empurrar esses caras pra lá. Só ir passando aqui, ela vai empurrando. Cara, eu preciso pegar ele desse jeito aqui, tá? Vamos ver o que a gente faz aqui, né? Bom, as pontas ficando tudo embaixo, fica tudo mais fácil pra gente, tá? Esse cara aqui, hein? Eu acho que esse terreno aqui, em certa parte, é melhor pra trabalhar, galera. Pelo menos é a questão de colocar os maquinários aqui no lugar certinho, entendeu? Tá sendo muito melhor de trabalhar. É isso? Show. Show. Ah, velho, cara. Eu não queria esquecer se acontecesse, mas aconteceu. Eu levantei de uma vez. Onde que tá o danado? Que estourou. Tá aqui, ó. Vai ser difícil de arrumar ele de volta, não, vai? Acho que não. Ficou muito em cima um do outro aqui, cara. Tá, vamos ver o que que eu faço aqui. Só pra tirar de perto do cara ali, galera, pra dar altura. Entendeu? Cara, aqui deu ruim. Tá, deixa eu ver aqui o que que eu faço. Boa. Boa. Essa é a cabeça, né, Rafael? Pelo amor de Deus, né? Ele não tava encaixado no meio, cara. Só porque eu falei que tava meio fácil de trabalhar isso aqui, né, cara? Só porque eu falei, não, isso aqui tá melhor de trabalhar. Isso aqui tá bacana. Tá nice. É, eu tô lascado aqui. Mas não tem trabalho que a gente não sofra, né, velho? Pronto, eu coloquei de volta. Ai, ai. Cara. Não dá res... Não, 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 não. Vai rebentar de novo, ó. Esqueci de trocar os controles, velho. Como que eu vou andar com a máquina, né? Vamos ver se vai agora. Também não tava nenhum cabo, não. Pelo amor de Deus, velho. A máquina, ela é meia bruta nas curvas, galera. Já não é um negócio meu, entendeu? É a máquina. Ela não tem delicadeza, sabe? Só quando ela tá... Pesada, igual tá aqui agora. Olha lá. Olha lá que parece ter um motor ligado ali, cara. Pelo menos, eu acho que... O que eu pensava ser o mais difícil agora... Tá pronto. Meu Deus, é mais, filho. Você é louco. Vamos pegar os outros lá. Bom, galera. Mais um aqui. Esse negócio da elétrica... É bom a gente deixar por aqui mesmo, né? Eu acho que a gente não vai perder tanto assim, larga... É, apesar que... Boa parte dos negócios vai tá aqui. Bom, esse aqui eu peguei do jeito errado, né? Vou pular de lá ou de cá. De lá pra cá. Peguei errado. Mas tá bom. Não tem problema não. Aqui é só a gente já vir aqui e já coloca no lugar certo. Ah, tomando forma o negócio. Eita, não. É ruim a máquina quando dá essas travadas assim. Que não tem nem porquê, né, velho? O trem mais leve aqui. Ela tá sofrendo pra andar. Acho que o negócio da elétrica eu vou deixar por aqui assim, ó. Olha isso! Cara, olha a lerdeza disso aqui. Vamos virar logo? Vamos ter dor de... Será que vai já assim? Ah, já foi. É isso. Já que a máquina não quer andar, né, velho? Rafaela, Rafaela, Rafaela. Por que vocês não param de engarranchar ali, cara? Tá engarranchando à toa. Não tem nem onde vocês pegarem ali, velho. E eu tô cavando? É louco, é? O jogo pirou. Falando que eu tô cavando. Bom, a parte principal já está pronta. É, o negócio aqui. Eu não posso colocar ele por aqui. Porque o caminhão vai ter que, né... Caraca, velho. Manobrar pra jogar o material aí. Tem que ver onde que vai ficar esse gerador de energia, brother. Cara, eu tô analisando a situação aqui agora. E o mais difícil pra gente colocar aqui... Acho que vai ser esse cara agora, hein? O tronel. Ele recebe material dali. Rapaz, tem hora que me dá um desânimo com isso aqui, velho. Olha isso. Só tem tamanho safadeza um trem desse, velho. Não, ué. Tá fazendo feio, hein, minha filha? Bora trabalhar, vai. Cara, agora... Ela liga assim. Então o material cai pro lado de lá. Eu vou tentar colocar ela de frente assim, cara. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar rock, né, meu? Vamos ver lá, né? Vamos colocar aqui. Bom, vamos levantar. Será, cara, que eu consigo colocar esse cara lá? Bom, acredito eu que sim, né? Vamos sair fora daqui. Pra gente virar. E aí os outros. Vai ficar mais de boa pra gente tá colocando, né? Acredito que assim seja. É, pelo menos a posição tá certa. Essa posição aqui mesmo. Só não sei se a altura lá vai bater, cara. Que aí qualquer coisinha eu vou ter que virar ele e colocar ele lá pelo outro lado. Ah, veio, velho. Ai, que sorte. Deu certinho, cara. Bom, agora... Vai ser aquele cara lá ou esse aqui? Esse aqui primeiro. Esse aqui eu vou ter que colocar ele desse jeito aqui, ó. Pronto. Começou a chover no treco agora, velho. Hum, tá errado. Hum, tá errado. E tá errado. Se eu colocar ele por cima... Puxa vida. Puxa vida. Ali é saída, então tem que... Eu vou tentar colocar ele por cima, velho. Até por causa da altura ali mesmo. É isso. Bora. Rapaz, rapaz. Rapaz, mas do nada escurece, né, tio? Você tá doido. Colocar ele por cima e eu fico mais tranquilo. Rapaz, na onde que bateu esse trem, velho? Ah, o jogo não vai deixar eu passar aqui, cara. É sério. Eu assustei, cara. Porque o barulho é muito alto. Ah, e tá... Ah, não me liguei também. O desfio tá cruzado, cara. Provavelmente ela tentou virar. E eu não observei. Aí, ó. Agora acho que tá certo. Ele tentou virar. Provavelmente. Né? Mas mesmo assim... Uma jogadinha pra lá. Pá. É isso aqui. A gente vai pela beiradinha. Tentou trançar, né? E aqui a gente tenta jogar por cima. Que vai ser, cara, uma luta. Pra fazer esse cara virar, entendeu? E aqui como que vai fazer, Rafael? Aqui é o seguinte. Pra gente não ter dor de cabeça lá. A gente vai virar aqui a máquina. Ok. E continua a subida. Entendeu-se? Entendeu-se? Agora a gente... Vai trabalhar a máquina aqui. Colocar o trem no seu devido lugar. E é isso. Tá feito. Falta pouquíssimo pra gente terminar, galera. O de lá acho que vai ser mais tranquilo pra gente tá colocando. Mas o mais bruto até o presente momento já foi colocado, né? Ó, o riozinho fica bem aqui do lado, galera, ó. Dá pra pegar água daqui de boa. O negócio vai ser fazer essa logística todinha pra tá pegando água, né? Porque não é água... Tá, deixa eu dar um conferir. Opa! Aí, joga o negócio aqui. Puxa a água numa boa. Tem do lado de cá e do lado de lá também? Tem? Tem. É isso, cara. Mas provavelmente a gente vai pegar água dali. Porque tem uns maquinários lá também, entendeu? Tem uns maquinários lá. E é isso, galera. Agora vamos pegando esse outro carinha aqui. Vamos arrastar. Porque esse aqui é leve. Não é possível que o cabo vai quebrar com esse aqui, né? Bom, esse aqui eu confesso que vai ser muito chato de se colocar. Tá? Ah, mas por que, Rafael? Porque é aquela posição ali que a gente vai colocar o outro, né? Ela vai desse jeito aqui, ó. Entrada e saída, né? E tem esses outros pra tá colocando aqui também. Porém, galera, isso vai ficar apenas para um próximo vídeo. Porque esse vai ficando por aqui. Foi o primeiro episódio da nossa saga de mudança, tá? E eu vou tá dando continuidade no próximo episódio que a gente vai tá colocando a outra aqui, né? Que é onde fica os dejetos. Aqui o principal já foi, meu. Agora o restante é só colocar a calinha aqui embaixo. Os dois, né? Separador de material. E depois trazer toda aquela bugiganga do lado de lá, né? Que é mangueira e tal. Essas paradas todas. E o negócio tá fluindo, tá, família? Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha. Se inscreva. E fique ligado no canal para não perder mais nenhum vídeo. Fechou? Vou ficando por aqui. Até o próximo e valeu. E até o próximo e valeu.